Guilherme Silva, o som que eu tô falando mal de mim E eu sou rocheiro, não troco meu cavalo por um rapadinho Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio Não troco minha folia por um passeio no shopping Nessa forró é top, é top Fulia é minha sina, cavalgada é minha paixão Ser rocheiro é meu forte, tudo do meu coração Viva lá de ouro, espora de prata, cinturão de cor Chapelão de paz, dança forró a noite toda até o dia amanhecer Na chegada da polícia, ele não chora, mas não vê E no meio da festa, só sobe passando a menina E boto de chapéu, dá um dia empinadinha Essa vida que eu levo é uma vida boa Tchau, obrigado, tô fugindo da patrulha Falando mal de mim E eu sou um ciro, não troco meu cavalo por um rapadeiro Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio E eu sou um ciro, não troco meu cavalo por um rapadeiro Onde tem cavalgada, folia e rodeio, forró, caixa e mulher E pode crer que eu tô no meio E essa aqui é a nossa, hein? Não troco minha folia por um pazeiro no shopping Dessa forró, é top, é top Folia é minha sina, cavalgada é minha paixão Seu ciro é meu forte, todo o meu coração Vive lá de ouro, escola de prata Cinturão de couro, chapéu onde vai dançar forró A noite toda até o dia amanhecer A chegada da folia, o filho chora, manda ouvir Eu no meio da festa, só só vê passando as meninas E boto de chapéu, dá um dia empinadinha Essa vida que eu levo é uma vida boa Tchau, obrigado, tô fugindo da patrulha Falando mal de mim E eu sou o ciro, não troco meu cavalo Por um lampageiro, onde tem cavalgada Fulia e rodeio, forró, caixa e mulher Pode crer que eu tô no meio Falando mal de mim E eu sou o ciro, não troco meu cavalo Por um lampageiro, onde tem cavalgada Fulia e rodeio, forró, caixa e mulher Pode crer que eu tô no meio Vai, vai, vai Guilherme Silva O som que faz a diferença E essa aqui é minha, hein? Simbora balançar Ei menina Vem comigo, vem correndo balançar Ei gatinha, Guilherme Silva Eu tô tocando pra galera balançar E quando ele toca, eu vou pro salão Pega uma gatinha e não não vale não Que hoje eu tô solteiro Eu tô desmantelado Botando meu servizinho Pensando bem aflumado Desce o rio que é de púria Cerveja geladinha Desce o chão no camulheira da caraminha Desce o rio que é de púria Cerveja geladinha Desce o chão no camulheira da caraminha Bora, bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Bora, bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Ei menina, venha comigo, vem correndo balançar Ei gatinha, Guilherme Silva tá tocando pra galera balançar E quando ele toca, eu corro pro salão E quando ele toca, eu corro pro salão Pega uma gatinha e não do mole não E hoje eu tô certeiro, tô de mantelado Botando no cento e vim Pensando que tem a plumada Suíte é de púria Cerveja geladinha Desce o chão, meu camulheira Cerveja geladinha Bora, bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir Vai, bora, bora Bora, bora Bora balançar A festa começou, eu não tenho hora pra parar Bora, bora, bora Bora, curte aí Solta Guilherme Silva que a galera quer curtir E essa vai pro meu brode DJ Gabriel Alves Um abraço aí, bora O top do estádio de Goiás, hein Guilherme Silva O som que faz a diferença Aô, comitiva Cavaleiros do Bem Aquele abraço E lembre Silva Se bora E au e vem E gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neck, deixa o cubo balançar E gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neck, deixa o cubo balançar Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca É, mexe pra lá, é, mexe pra cá Eu quero ver seu amigo e sua É, mexe pra lá, é, mexe pra cá E só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neck, deixa o cubo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É boladeira, fica louca pra dançar E gruda, gruda na cintura da moleca Faz trezinho, faz um neck, deixa o cubo balançar Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tchan e rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca É, mexe pra lá, é, mexe pra cá Eu quero ver seu amigo e sua É, mexe pra lá, é, mexe pra cá E só nos abatinhos até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Guilherme Silva O som que faz a diferença Minha mulher me viu o WhatsApp conversar Todos os amigos combinando pra gente raiar Hoje é sexta-feira, vou cair na bebedeira Vai do certo lado, vai Mas tem uma conversa que ela veio a explicar Fica as periguetes, ela é gostosa pra danar Me perguntou quem é essas periguetes Pode me explicar Eu tô falando é de cerveja, escol bem geladinha Tô aqui no Goiás, a bicha é barrigudinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha É a periguetes, que a galera faz rodinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha E que a galera faz rodinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha É a periguetes, que a galera faz rodinha Alô meu parceiro Tiago Tu pés que paga, não vou pro som em braçante, hein E a mulher me viu o WhatsApp conversar Com meus amigos combinando pra gente raiar Hoje é sexta-feira, vou cair na bebedeira Vai do certo lado, vai Mas tem uma conversa que ela veio a explicar Falei que as periguetes, era gostosa pra danar Me perguntou quem é essas periguetes Pode me explicar Eu tô falando é de cerveja, escol bem geladinha É a periguetes, que a galera faz rodinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha É a periguetes, que a galera faz rodinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha Tô aqui no Goiás, a bicha é barrigudinha Tô falando é de cerveja, escol bem geladinha Vai, é barrigudinha Alô, Drinca Vira abração, hein E aí galera, sapateia Guilherme Silva O som que faz a diferença Aceita que dói menos, hein Tô aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me ama de verdade E cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busqueira fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Eu chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se, se ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E se, se a produções e eventos Pai de Padre Bernardo Meu grande amigo Eduardo Soares Vamos junto, meu rei Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim não serve E como diz o ditado Quem está do nosso lado Não tem valor Não tem valor depois que pede De tanta saudade dela Eu chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se, se, se ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela E chorando, eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se, se, se ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Alô mãe Aquele abraço aí Dona Ruth Alô Meliane Divulga nós aí, minha querida Ha ha E ao ver Alô Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette De Nerva e Silva O som que faz a diferença E essa é nó Cariba que é to O meu chevette É de Minardão Tem ronda sozeira Me chama a atenção E é rebaixado E o pessoal Pira e fomeiro Tem pé solar Os bancais do toro E o pano é uma tenda Tipo Nosso meu chevette Pira e fomeiro Pira e fomeiro Tá morrendo Pipirigueti Orelhando Não dá pra vir Tchau Obrigado Eu tô aqui Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô Pipirigueti Vem com lá em mim Vamos rolar de chevette Alô W.S. Design, amigo DJ W.A. Silva de Pirinópolis Aquele abraço no Rio O meu gelete é terminadão Tenta sozeia, chama a atenção É rebaixado, dispensão a ar Vim pro fumei, também tem teto solar Bancão de cor e os panela batendo ali Gosto no chavete, o friseiro tá moendo O que toda doida pra vir Tchau, obrigado, eu tô indo bem Alô, pi, pi, piriguete Vem colar em mim, vamos rodar chavete Alô, pi, pi, piriguete Vem colar em mim, vamos rodar chavete Alô, pi, pi, piriguete Vem colar em mim, vamos rodar chavete Alô, pi, piriguete Vem colar em mim, vamos rodar chavete Dois pra lá e dois pra cá E vamos rodar Leve-se, irmã Guilherme Silva, o som que faz a diferença Alô, pi, piriguete Vem colar em mim, vamos rodar chavete E solta a beijadinha, vá O povão dançou e todo mundo aprovou Essa guitarrinha todo mundo se amarrou Solta o sapatinho, solta a pisadinha Alô, pi, piriguete E essa aqui vai pro grupo Os bacanas de Brasília, hein Alô, galera, vem pro meio, vem o sal Esse novo som que todo mundo vai cantar Venha todo mundo pro meio do salão Usando a guitarrinha e desce até o chão Solta a beijadinha, vá O povão dançou e todo mundo aprovou Essa guitarrinha todo mundo se amarrou Solta o sapatinho, solta a pisadinha A onda agora é o som da guitarrinha Solta o sapatinho e solta a pisadinha A onda agora é só na guitarrinha, vá Solta o sapatinho e solta a pisadinha Solta o sapatinho e solta a pisadinha Guilherme Silva O som que faz a diferença Alô, moçada, vamo bota pra uê, vamo Simbora assim ó É num boragodó, é num boragodó A moçada se assanha até o chão levanta pó É num boragodó, é num boragodó A galera vai dançando até o chão, levanta a porta É num borogodó, é num borogodó A moça dança e assanha até o chão, levanta a porta É num borogodó, é num borogodó A galera vai dançando até o chão, levanta a porta Ei gatinha, quero dançar com você Sai se esfregar até o dia amanhecer Ei gatinha, quero dançar com você Sai se esfregar até o dia amanhecer A casa tá lotada e tá cheia de gatinha A gatinha assanhada vai logo, velha na linha A casa tá lotada e tá cheia de gatinha Catinha assanhada vai logo, é dando a linha Tu pega a piriguete, chama ela pra beber Bota pra mover até o dia amanhecer Tu pega a piriguete, chama ela pra mexer Bota pra moer até o dia amanhecer Vai! Bota pra moer, bota, bota pra moer Bota pra moer até o dia amanhecer Bota pra moer, bota, bota pra moer Bota pra moer até o dia amanhecer Bota pra moer, bota, bota pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer É no borogodó, é no borogodó A bolsa desce a senha até o chão levanta a porta É no borogodó, é no borogodó A galera vai dançando até o chão levanta a porta É num borogadó, é num borogadó A moça dança e a senha até o chão levanta a porta É num borogadó, é num borogadó A galera vai dançando até o chão levanta a porta Ei gatinha, quero dançar com você Passar e se esfregar até o dia amanhecer Ei gatinha, quero dançar com você Passar e se esfregar até o dia amanhecer A casa tá lotada e tá cheia de gatinha A senha não vai lá perder a linha Eu pego a piriguete e chamo ela pra beber Boto pra moer até o dia amanhecer Pega a periga de chão, ela pra mexer Bota o Bramuê até o dia amanhecer Vai! Bota o Bramuê, bota o Bramuê Bota o Bramuê até o dia amanhecer E é o vinho? Guilherme Silva, o som que faz a diferença Eita, festa boa! Sim, bó! Eu vou chegando aqui na área e o bicho vai pegar Santa Guilherme Silva, bate o povo pra dançar Pega uma gatinha e coloque a bagaceira Corró do Paridão, uma peça na florzira E pega uma lourinha e chame ela pro salão Corró do Paridão, olha o pizinho no povão E pega uma morena e chame ela pro salão Corró do Paridão, olha o pizinho no povão E desce uma lourinha, uma lourinha geladinha E essa menina hoje vai cair na minha Pegue uma lourinha, uma lourinha geladinha E essa menina hoje vai cair na minha Simbora! Chiqui-tac, 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 chiqui-tac Olha o pizinho lá no meio do salão Chiqui-tac, 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 chiqui-tac Corró do Paridão, que balança muito bom Chiqui-tac, 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 chiqui-tac Olha o pizinho lá no meio do salão Chiqui-tac, 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 chiqui-tac Corró do Paridão, que balança muito bom E o forró embalou, meu filho Alô, Elim, aquele abraço aí, boy Curte aí, maninho Eu vou chegando aqui na área E o peixe vai pegar só o tag Guilherme Silva, bate o corpo pra dançar Pega uma gatinha e coloque a bagaceira Corró do Guilherme Silva, a prisão é porrozeira Pega uma morena e chama ela pro salão Corró do Paridão, olha o piseiro do povão Pega uma morena e chama ela pro salão Corró do Paridão, olha o piseiro do povão E desce uma lourinha, uma lourinha geladinha E essa menina hoje vai cair na minha E pega uma lourinha, uma lourinha geladinha E essa menina hoje vai cair na minha Ô, Chiquitac, 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 Chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Ô, Chiquitac, 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 Chiquitac Corró do Paridão, que balança muito bom Chiquitac, 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 Chiquitac Olha o piseiro lá no meio do salão Chiquitac, 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 Chiquitac Corró do Guilherme Silva Guilherme Silva, o som que faz a diferença Vem pra beber, pra dançar, se divertir Vem pra beber, pra curtir, pra dançar Ajude todo o meu polvão e vem pra cá O solvoneiro aperta o dedo nesse fome E o povo dança que me levava mole Vem pra beber, pra curtir, pra dançar A festa é nossa até o dia cariar Acorda o Zeca, acorda o Pedro, acorda o João O Guilherme Silva, o Manel, o Sebastião A Dona Carmen, a Dona Joana, o Adivina Ajude tudo e deixa eu chamar do meu Acorda o Zeca, acorda o Pedro, acorda o João O Guilherme Silva, o Manel, o Sebastião A Dona Carmen, a Dona Joana, o Adivina Ajude tudo e deixa eu chamar do meu Vem pra beber, pra dançar, se sol não deu pra lá E deixa pra cair, e essa é nossa Alô galera do Japão, estamos aí Vem pra beber, pra dançar, se divertir Vem pra beber, pra curtir, pra dançar Ajude todo o meu polvão e vem pra cá O solvoneiro aperta o dedo nesse fome O povo dança, ninguém tem para a camola E pra beber, pra curtir, pra dançar A festa é nossa terra de praia Acorda o Zeca, acorda o Pedro, acorda o João O Guilherme Silva, o Manel, o Sebastião A Dona Carmen, a Dona Joana, o Adivina Ajude tudo e deixa eu chamar do meu Acorda o Zeca, acorda o Pedro, acorda o João O Guilherme Silva, o Manel, o Sebastião A Dona Carmen, a Dona Joana, o Adivina Ajude tudo e deixa eu chamar do meu Pisa, pipa, pisa, vá É bola,제로 Guilherme Silva O som que faz a diferença Você foi embora e não deixou o endereço Fiquei sozinho, estou pagando o preço Tô apaixonado, abandonado por você O que é que eu faço pra me te esquecer? Estou sofrendo, está doendo meu coração O que é que eu faço com esta solidão? Estou sofrendo, está doendo meu coração O que é que eu faço com esta solidão? Às vezes eu não durmo direito Estou sozinho, estou pagando o preço Às vezes eu não durmo direito Estou sentindo uma dor E essa noite eu tô solteiro e não quero ficar só A mulher brigou comigo e de mim não teve dó Por isso hoje eu vou beijar na boca da mulherada Ao som de Guilherme Silva no pó Aô, Boteiro Você foi embora e não deixou o endereço Fiquei sozinho, estou pagando o preço Estou abandonado, apaixonado por você O que é que eu faço pra me te esquecer? Estou sofrendo, está doendo meu coração O que é que eu faço com esta solidão? Estou sofrendo, está doendo meu coração O que é que eu faço com esta solidão? Às vezes eu não durmo direito Estou sentindo uma dor no peito Deve ser saudade de você Deve ser saudade de você Aô, guitarra assonada É pra dançar bem coladinho, hein? Só dois pra lá e dois pra cá O que é que eu faço com esta solidão? Guilherme Silva, curso que faça Boca minha moda aí, meu brother Avisa o povão Guilherme Silva, já chegou É pra dançar, é pra dançar forró Adiante sua turma e venha pra cá Ao som de Guilherme Silva até o dia clarear O povo tá animado E tem gente pra todo lado E doido pra dançar forró Até o chão levanta a pó E eu no meio da festança Só arrochando as menininhas E tomando uma geladinha E curtindo Guilherme Silva Sobe o povão dançando O alacocha no salão E dois pra lá ou dois pra cá O sol no pisadão Quem sabe dança, quem não sabe Só balança Só não pode ficar parado Então entre nessa dança Simbora Tiagão Gravando tudo ao fim Quem chama a Gabri gostosinha se vem Um abraço, um agropecuário Oliveira Avisa o povão Guilherme Silva já chegou É pra dançar, é pra dançar forró Adiante sua turma e venha pra cá Ao som de Guilherme Silva até o dia clarear O povo tá animado E tem gente pra todo lado E doido pra dançar forró Até o chão levanta a pó E eu no meio da festança Só arrochando as menininhas E tomando uma geladinha E curtindo Guilherme Silva Sobe o povão dançando O alacocha no salão E dois pra lá ou dois pra cá Tô só no pisadão Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Só não pode ficar parado Então entre nessa dança Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Só não pode ficar parado Então entre nessa dança Contatos para show É o 998257961 Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Só não pode ficar parado Então entre nessa dança Quem sabe dança Que não sabe sua balança, só não pode ficar parado Então entre nessa dança Não brigar O som que faz a diferença O seu amor é tudo É tudo Pra mim O seu amor é tudo É tudo Pra mim Você me abandonou E hoje sozinho estou Perdendo falta dos seus carinhos Eu te amei demais Mas não fui capaz De te fazer feliz Agora quem sofre sou eu Quem chora é eu Depois que perdo o amor A gente soa a louca Depois perdeu Volta pra mim Não faz assim Nunca imaginava que um dia te perder O bombeira minha hoje Estou aqui sem você Pode pra mim Eu não aguento mais Ficar sem você Pra mim é lindo mais O seu amor é tudo É tudo É tudo Pra mim O seu amor é tudo É tudo Pra mim Você me abandonou E hoje E hoje sozinho Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Nunca imaginava que um dia te perder O bombeira minha O bombeira minha hoje Estou aqui sem você Volta pra mim Eu não aguento mais Ficar sem você Pra mim é ruim Mas o seu amor é tudo É tudo É tudo Pra mim O seu amor é tudo É tudo É tudo Pra mim Viva Su amor é tudo É tudo É tudo É tudo Pra mim Ns Guilherme Silva 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 Guilherme Silva